Viralizou nesta semana o vídeo de uma mulher colocando um bebê de 11 meses na calçada e depois entrando no carro para dar ré, deixando todo mundo surpreso. A cena foi captada por uma câmera de segurança no dia 9 de junho em João Pessoa, na Paraíba. Beatriz Fernandes, quem aparece na gravação, estava na frente da casa do ex-namorado com quem compartilha a guarda da menina. Para entregar a filha e, por conta do alto estresse, acabou deixando o bebê na rua por alguns segundos. Em entrevista para o Fantástico, a mãe falou Ela explicou que estava tentando entregar a filha para o ex desde a manhã do dia anterior. Os dois admitiram que não conseguem entrar em um acordo sobre os dias e horários que cada um deve cuidar da criança. Desde a divulgação do vídeo, Beatriz perdeu a guarda para o pai, Eduardo Aníbal, que a assumiu provisoriamente. Na mesma reportagem, o pai fala Ela está sendo acompanhada por um psicólogo e estou dando muito carinho. Pretendo continuar dando afeto e abrigo a minha filha. Para retirar a guarda da mãe, o pai pegou o vídeo e fez um depoimento na delegacia para conseguir antecipadamente a tutela da criança. De acordo com o Fantástico, Beatriz vai prestar depoimento para a justiça essa semana sobre o abandono de incapaz. Seguindo a entrevista, ela comentou Nós, da Pais e Filhos, como você, ficamos tristes com uma cena assim. Mas é difícil julgar essa mãe. Em um momento de estresse e descontrole emocional, a pessoa fica mais suscetível ao erro. Não significa que o que ela fez está certo. Porém, a empatia é bem-vinda em primeiro lugar sempre que vemos histórias semelhantes. Acreditamos que unir forças é um dos melhores caminhos para tentar evitar maiores danos às crianças. Aplausos